Mas afinal, quem entrou com uma ação para a revisão do FGTS e perdeu na justiça, pode fazer algo? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Antes você precisa entender do que se trata esta ação de revisão do FGTS, uma ADI 5090. Ela é muito conhecida já no nosso país, principalmente por muitos trabalhadores que entraram com a ação e ou alguns trabalhadores perderam esta ação em algumas instâncias e agora ficam preocupados e ansiosos para saber se podem ou não fazer algo, promover algo. A boa notícia é que sim, é possível sim, pois essa ação que tem o objetivo de substituir o índice de correção do FGTS está lá no STF e tem várias ações de trabalhadores que perderam a ação e estão entrando com a medida cautelar, pedindo o direito e dizendo, olha STF, se aprovado a correção do FGTS excluindo o ATR, incluindo um outro índice, eu gostaria de ter o direito também, mesmo tendo perdido uma outra ação, mas eu quero ter esse direito, quero resguardar esse direito, por isso que nós vemos aqui muitos conteúdos falando que há movimentação na ADI 5090. A movimentação é neste contexto. Quando você entra com esta medida cautelar, o processo fica suspenso, aguardando o julgamento definitivo da ADI 5090. Não há uma data ainda estabelecida para o julgamento, mas quando for julgado nós temos aqui uma grande possibilidade, pois o STF já julgou casos semelhantes e foi favorável. Nós temos como exemplo as questões trabalhistas que tinham indexação da TR e o STF concluiu que a TR não estava recompondo a inflação. Da mesma forma, nós temos a correção dos precatórios e, nesse sentido, nós temos um panorama muito favorável para você ganhar ação, mas você precisa entrar com a ação para resguardar o seu direito. E aí, o que você acha? Será que o STF vai julgar essa ação em 2022? Deixe o seu comentário aqui para a gente entender o que você está pensando e o que você aguarda desta importante ação. Agora, comenta também o que você achou desse conteúdo. Ele foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Você pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo. Até a próxima.